Tá começando a esfriar. Tá certo, que esquenta a esfria, esquenta a esfria, você não vai ficar doente aí sem uma malha de qualidade e fora da moda. Compre na Tricochet, Avenida Jandira, 549 em Moema e guarde este preço, 990 cruzeiros. Só, 990. 5306225, William, conta pra gente por que que você vai vender malha a 990? Porque eu mesmo fabrico. Então você não vai ter prejuízo? Não, não, nenhum. Vai dar lucro pra quem tá comprando? Então atenção, veja só. Malhas a 990 cruzeiros. Veja só os detalhes dessa malha. Colarinho, olha como é que acaba aqui. Tá vendo? Detalhes do ponto. Quantos modelos de malha você tem? Tem mais ou menos 70 modelos. Em quantas cores? Em 14 cores. 14 cores. Somente no domingo. Detalhe, a Tricochet só vai vender no domingo. Avenida Jandira, 549. Telefone 530-6225. 990 é o que você tá vendo. Isso mesmo. Só 990 cada malha. Uma variedade muito grande. Veja só. Olha o detalhe aqui, ó. Olha só. O detalhe do trabalho. 990. 990. 990 somente. Só 990. Só no domingo. Jandira, 549 em Moema, Tricochet. Vende pra você. 530-6225. Também é o telefone se quiser representar fora de São Paulo. Se quiser é só ligar, a gente entra em contato. Entra em contato. Então detalhe, esse preço é 990. A gente segura um chequinho. Segura um chequinho. Faz sempre alguma coisa. Tá bom. Só no domingo. Jandira, 549.